Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compondo a Tese, como sempre, sexta-feira à noite nós temos aqui o Compondo a Tese, falando aí da parte das notícias mais relevantes durante a semana. A gente tem o aberto de mercado todo dia, de manhã, que é bem importante, dado que lá eu consigo abarcar muito mais coisa do que aqui, que é mais um resumão, do que é mais relevante, especialmente ele focado no portfólio. Aqui embaixo, como sempre, a gente tem as notícias, para dar sequência para quem quiser aprofundar no tema, mas saber de onde é que veio a informação que eu estou comentando. E é sempre bom começar com um disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma como eu invisto, não é de qualquer forma, um modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, nós começamos com o Campos Neto, deu uma entrevista, está aqui no final, nos podcasts, uma entrevista para o Poder 360. A frase ali que me chamou a atenção, que eu acho que é bem positiva, é justamente que a barra para elevar ou reduzir o ritmo de redução de corte de Selic, que nesse momento está em 0,5%, é alta. O que significa dizer que a gente tem uma continuidade contratada de redução da Selic no meio ponto percentual. É bem pouco provável que a gente tenha um aumento nesse ritmo de redução, mas a continuidade da redução está meio que contratada, que é justamente o ponto da inflexão do macro afetando os juros e agora a gente ter uma redução contínua da taxa de juros por algum tempo. Está inadimplência caindo no Brasil, de acordo com o Serasa, ainda forte, mas caindo. Um indicativo e um direcionamento de aparentemente chegamos no teto. As taxas de pré-fixado, especialmente CDB, começam a ver redução mais agressiva, o que deve eventualmente engatilhar a migração principal de capital alocado para outros investimentos, incluindo renda variável, o que acaba tornando um movimento de fluxo monetário positivo, que deve ser mais um fator melhorando as condições no mercado financeiro no que tange de renda variável. A Petrobras finalmente aumentando o preço da gasolina e do diesel, ainda com defasagem, mas fazendo um movimento de redução da defasagem que a gente tinha anteriormente, daqui para o preço internacional, com a subida mais agressiva no petróleo de uns tempos para cá, que a gente inclusive aborda na análise da Petrobras aqui no canal. O Haddad pedindo desculpa, meio que tentando fazer um meia-culpa com o Congresso, depois de ter alegado que o Congresso tinha força demais no momento, poder demais no momento, e que usava para humilhar o Executivo e o Senado. Claramente não as melhores escolhas das palavras, foi comentado aqui durante a abertura de mercado. Como algo que pode inclusive ajudar a fechar aquele gap criado pelo Senado no Acabouço Fiscal, que o Senado acabou jogando mais coisa para fora do Acabouço, agora com a irritação da Câmara é possível, com a ajuda do Cajado ali, que é o relator, o Cláudio Cajado, é possível que consigam jogar aquilo ali de volta para dentro, o que acaba sendo possível, mas vamos ver qual é o desenvolvimento, o que a gente sabe que aconteceu é que atrasou a aprovação do Acabouço. O Lula também ainda não efetivando a reforma ministerial, que acaba justamente mantendo essa briga e essa demanda. De lá eles querendo o Ministério, daqui eles querendo aprovar a Bolsa e a reforma tributária, o negócio ainda amarrado. No que tange boi, a gente vê, e aí muito vinculado à Minerva, a continuidade forte da queda da rouba, o que acaba reduzindo o preço de matéria-prima para operações como a Minerva, que a gente tem em portfólio. E aí, passando mais para a geopolítica, no final das notícias gerais, a gente tem os Estados Unidos aprovando o envio de F-16, o Caja, da Dinamarca e da Holanda para a Ucrânia. Isso daí, para quem não entende, você só pode compartilhar o Caja produzido nos Estados Unidos com aprovação direta dos Estados Unidos. Então o Caja é o F-16 americano, mas que tem ali ownership, que tem como donos a Dinamarca e a Holanda, possibilitando que eles viem para a Ucrânia. O que a gente deve ver é aquela continuidade do fortalecimento das forças ucranianas, agora possivelmente com o F-16 na parte aérea, o que acaba fazendo alguma diferença. Para segurar a moeda da Rússia aumentando os juros até para 12%, a gente começa a ver, inclusive já comentado no Intelligence da The Economist, a gente começa a ver a economia russa tendo aí alguma dificuldade para lidar com a questão toda da guerra. Isso daí a gente deve viver cada vez mais com o aperto de sanção e movimentos de outros países para evitar a continuidade da guerra, mas agora a gente começa a ver afetando a economia local de forma mais agressiva. Assim que tiver qualquer tipo de podcast informando mais a fundo com alguma informação a mais, porque é bem recente isso aqui, eu já posto no canal para a gente poder ter uma compreensão melhor do que está acontecendo, de quão grave é o efeito na Rússia. No que tange, isso aí não com relação à economia global, muito mais com relação ao acompanhamento daquele conflito geopolítico onde a Rússia invadiu a Ucrânia sem qualquer tipo de motivação. No que tange ativos que não estão no portfólio, os debenturistas da Sequoia negando o waiver prévio. Então assim, lidar ali com a alavancagem da Sequoia aparentemente está começando a apertar, eu daria uma olhada na análise anterior, não lembro exatamente quais foram os pontos citados, mas não é um ativo que me agrada. Então aos que têm interesse, estão comprados, daria uma olhada na análise anterior e veria o vínculo com esse tipo de coisa. Em geral, tirando casos mais extremos, a gente não deveria ter uma dificuldade de conseguir um waiver se a operação está amarrada, se a operação tem planejamento futuro positivo. A gente conseguiu, por exemplo, no caso da Multilaser, naquele momento mais trágico da operação, a gente ainda sem conseguir um waiver sem dificuldade. dar um aumento do Covenant de alavancagem. Então aqui acho que valeria a pena dar uma olhada. E no que tange a parceira da China, a Coteminas, a parceira da China aqui no Brasil, atrasando salários, demitindo o pessoal, então daria uma observada. Mas de perto, aparentemente, a realidade está começando a chegar ali para a operação. Como é que é operar no Brasil? Como é que é produzir no Brasil? Parece ser um pouco mais complicado do que parece. Havia, sim, havia, passando para os ativos do portfólio, havia, chamando a Assembleia Extraordinária, justamente para poder abrir espaço para, se for o caso, se for do interesse, fazer algum nível de, ou follow-on, ou subscrição de ação, mas algum nível de aumento de capital, o que tira completamente da mesa. Foi comentado aqui no Abertura de Mercado, dia 16, mais a fundo, mas, basicamente, tira da mesa qualquer tipo de risco, de, ah, vai falir a operação, vai falir. Já não tinha risco nenhum, já não era uma questão de risco, mas agora a gente bota a arma na mesa, meio que dizendo, olha, se for o caso de eventualmente precisar de capital, tem autorização, a parte burocrática está feita, a gente está aberto a, se for o caso, eventualmente se der vontade, ir a mercado e tomar esse capital, e simplesmente vira uma questão muda, deixa de ser uma discussão. Passando aos podcasts, a gente tem CBN Entrevista, com a explicação de quem é Javier Milley, que é o cara, que eu chamo de liberal absolutista ali, que ganhou as primárias da Argentina, para quem quiser entender melhor quem é o personagem. O Campos Neto, na entrevista do Poder Entrevista, uma entrevista de uma hora, bem positiva, ajuda a entender melhor o momento no qual ele se encontra, para quem já não ouviu outras, que eu acompanho direto, escuto direto a entrevista dele. Então, assim, para quem não conhece, para quem não sabe quem é, ajuda a ter uma ideia melhor de quem é o ator político, o presidente do Banco Central, mais um CBN Entrevista, comentando aí o momento do apagão, com o que se sabe, falando ali, dando uma ideia mais clara do que se passa no setor como um todo, as coisas que foram faladas ali, muito vínculo com a Eletrobras, que foram privatizadas e não tem nenhum tipo de indício de nada disso. Isso aqui é uma conversa um pouco mais séria com Elbia Ganon, presidente executiva da ABE Eólica, justamente comentando ali de uma forma mais técnica o que pode ter se passado, quais são os pontos. O The Daily do New York Times, com o The Sunday Read, a leitura de domingo, The Silicon Blockade, comentando bem a fundo como está acontecendo a trava de acesso à tecnologia para lidar com o chip dos Estados Unidos para a China, que é uma questão geopolítica bem relevante, de política econômica global, inclusive. Então, bem positivo de ler. O What's Next CBD, da Slade, com o Tex Maskoff Moment, comentando a evolução do pensamento branco supremacista, racista, xenofóbico, dentro da área de tecnologia de tech de Silicon Valley nos Estados Unidos, da área lá de Facebook e por aí vai, todas as agências, empresas de tecnologia, bem tech e tech, e a quantidade de questões ali com relação que cada vez ficam mais claras, cada vez têm vazado mais através de matérias investigativas, do pensamento mais xenofóbico, racista, branco supremacista, dentro desse tipo de operação de grande porte, que são operações que, em geral, têm toda uma fachada de caráter liberal. Acho que é relevante, acho que é interessante ouvir. O ponto final da CBN, comentando ali o caso da Larissa Manoela, está jogando luz sobre um tipo de assédio que é pouco comentado, assédio familiar, é uma coisa que as pessoas, em geral, têm, inclusive, dificuldade de compreender o que é normal e o que passa da linha do normal quando se trata de relação com mãe, pai, familiares e por aí vai. Acho que é bem relevante, acho que é uma coisa que joga uma luz e dá uma noção de um tipo de assédio que é, inclusive, complicado de conversar, uma vez que as pessoas têm dificuldade de identificar isso aqui, ajuda bastante a compreender, pelo menos de uma forma simplificada, do que se trata e como é que seria essa identificação. E para fechar, numa linha mais positiva, o What's Your Problem? With Jacob Goldstein da Pushkin, com Great Technology at Pixar, falando com uma pessoa que é uma funcionária da Pixar, que é responsável pela parte de iluminação das animações, e aí ela explica tudo, como é que funciona a iluminação das animações, dado que é tudo feito no computador. Mas, basicamente, ele comentando vários pontos interessantes de animação, de evolução desse mix, com o uso mais avançado de CGI, o que é animação, o que é filme, como é que está esse blend, o que conseguia fazer antes. Ela foi responsável por fazer aquele Bugs Life, se não me engano, Vida de Inseto, e ela também foi responsável pelo esse agora que a menina vira um panda vermelho, eu não lembro agora, Red, acho o nome, eu não lembro agora o nome direito, eu vi com as sobrinhas, inclusive, mas, e aí ela comentando justamente essa evolução de como é que era naquela época, do que são os desafios hoje, eu acho bem interessante, é coisa de nerd, mas é bem, bem legal, e dá uma mudada, dá uma saída desse negócio de extremo mercado financeiro e tal, e ainda assim é um assunto bem relevante. E por hoje, por hoje eu fico por aqui, precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba vestir com sim, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lateando dúvida, e vale lembrar que quem aprende a missa bolsa opera, como é o detalhe, nós temos aí um final de semana carregado de análise do portfólio, eu acho muito pouco provável que eu consiga matar todas do portfólio, então a gente deve, a partir da semana que vem, começar, talvez no final de semana que vem, começar a ter ações que não estão no portfólio, até agora, só matar o que está no portfólio, a gente teve Multilaser saindo ontem no canal para quem quiser ver, já temos Via, já temos PED, já temos 30 e tantas, 34, acho, ativos, analisados com o segundo trimestre analisado no canal. Galera, um beijo a todo mundo, bom final de semana, a gente se fala amanhã durante as análises, valeu!